Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer aquela receitinha de danoninho caseiro. Tem várias receitas aí no YouTube, no Google e eu fiquei com vontade de testar essa receita, tá? Pra ver se realmente fica parecido, porque o danoninho, quem não gosta do danoninho, né? Então eu vou passar pra vocês a receita. Eu consegui o bendito suco tangue de morango, porque eu não estava encontrando, por isso a demora de fazer a receita. Agora eu encontrei e eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar, tá bom? Então, vamos ver. Então agora vamos aos ingredientes. Um copo de iogurte natural, uma latinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, um sachezinho de suco, da preferência de vocês, eu tenho aqui o de morango, copinhos pra colocar e o liquidificador. Agora eu vou colocar todos esses ingredientes no liquidificador e vou bater por mais ou menos uns três minutos. Eu vou começar colocando aqui todos os ingredientes no copo do liquidificador, tá? Eu vou começar colocando aqui o leite condensado. E o iogurte natural. O suco, tá? Agora eu vou bater tudinho por três minutos. Olha que maravilha que está. Olha que cremoso. Agora eu vou colocar aqui nos copinhos, tá bom? E aí volto pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Consegui encher vinte e dois copinhos desses daqui. Vinte e dois. Tá? Agora eu vou colocar na geladeira. Vou colocar a tampa aqui, vou colocar na geladeira e vou deixar lá por mais ou menos uma hora até ficar frio e venho provar pra vocês verem. Então, pessoal, olha só. Agora eu acabei de tirar da geladeira. Já ficou mais ou menos uma hora. E olha como que eu coloquei. Coloquei assim nessa vasilha com tampa pra não ter que passar o filme plástico um por um, tá bom? Então é isso. Agora vamos à hora da verdade. Agora, gente, vamos pra hora da verdade. Olha a consistência, ó. Bem firme. E agora vamos provar. Que delícia. Eu já tinha provado um pouquinho assim que eu acabei de bater na temperatura ambiente. Mas agora é geladinho. Tá uma delícia. Tá uma delícia. Ele é um pouco mais doce que o que a gente compra, né? Porque tem o leite condensado e o suco que já contém açúcar. Mas é uma delícia. Muito gostoso mesmo. Vale a pena fazer. Muito gostoso. Valeu a pena sair atrás do suco. Gostei muito. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, avalie o vídeo. Se inscreva aqui no canal pra mais receitinhas, vlogs e várias coisas. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.